Terça-feira da pessoa amada, como vai ser a terça-feira da pessoa que você gosta? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal dourado, opção 2 é o cristal roxo. Para você que escolheu o cristal dourado, a terça-feira da pessoa que você ama, da pessoa que você gosta, como vai ser? Bom, nessa terça-feira essa pessoa pensa em te procurar, pensa em te dar algum tipo de mensagem, pensa em trazer uma mudança para a situação de vocês. Esse ser humano gosta de você, tem sentimentos, pretende ter alegrias com você, só que é uma pessoa um pouco devagar, tá gente? Você quer algo rápido demais, essa pessoa é lenta. Opção 2 é o cristal roxo, terça-feira da pessoa amada. Vai ser uma terça-feira que essa pessoa vai sim te revelar alguma coisa que sente, que quer e que deseja. algo que você não sabe. Participe da promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é 2198-655-6776.